Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Na televisão, no minissérie Enfim Muitas novelas, né? Eu lembro de Pérola Negra, por exemplo Pérola Negra, no SBT, que tá fazendo 20 anos Que a gente fez a Pérola Negra São inúmeros sucessos, né? É, tem de tudo, tem sucesso, tem fracasso Tem coisas incríveis que ninguém viu Enfim Tem cinema também, bastante coisa Tem seriado na HBO, que eu fiz recentemente Que estreou agora, em janeiro Então, perfeito. E pra gente finalizar, tem alguma novidade? Alguma coisa que vai acontecer em Carinha de Anjo? Que você pode jantar pra gente? Ah, não, não posso adiantar nada A gente já tá gravando o capítulo 217, né? Eu acho que vai até o 240 Tá bem adiantado É falar basicamente isso, né? Do YouTube da Penélope e da peça da Penélope A repórter Corde Rosa, que vai estrear no Teatro das Artes Em agosto agora Então a gente marca uma entrevista pra falar sobre isso Isso, ótimo, isso Muito obrigada Muito obrigado, então, pela participação aqui com a gente Obrigada 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 Obrigada